O que está acontecendo, gente? Presidente, bom dia. O que está acontecendo, gente? Simão, a gente está faz uns dois minutos gritando porque caiu a linha. E a produção estava desesperada. Ligando de novo e a gente já no grito, Simão. Então já foi todo o grito. Bom dia! Eu ouvi os gritos aqui de casa. Acordamos meia cidade aqui, presidente. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. É que a Vivo morreu, sabe como é? A Oi deu tchau. E a tinta estou, hein? Vamos no celular mesmo. Porque o roubonário voltou. Você vê que as coisas saíram do eixo, né? O roubonário volta ao Brasil, onde foi recebido por sete gados pingados. Sete gados pingados. Mas você não achou que... Tinha mais policial que mínimo. Você não achou que tinha muita gente? Não, achei que tinha... Achei que tinha muita polícia. Tinha muita polícia. Ô, Simão... O gado cansou, tá velho. É, mas tinha muita gente que estava com saudade ali, né? É... Não, olha, disse que ele queria... Desfilar em carro aberto. Que ele queria. Não é? Aí, o guleto não deixou. Eu falei, fácil, você abre a porta de trás do camburão... Que ele desfila em carro aberto. Você bota ele sentadinho ali, abre a porta do camburão... É... E fala, agora desfila. Mas o Piquet vai onde nesse carro? Pois é, menino. Não, isso, ele podia também voltar num camburão dirigido pelo Piquet. É... Podia, e o filho atrás, né? Como foi disse... Nossa, é mesmo. Nossa, né? E o filho... Vai ter um revival, né? Isso! Ia ser massa. É porque ele é amigo do Piquet, né? Ele é amigão. Muito amigo. Amigão. Ele guardou... Guardou, não. Escondeu os presentes na fazenda do Piquet. Pois é. Fazenda do Piquet não tem lavoura. Tem lavouro. Meu Deus! Gostei, mas é boa. Pro trocadilho infame, mas é verdade. É verdade que foram... Agora ele tá com lavouro. Foram consultar o presidente, ele falou, não, mas isso aqui... A fazenda está ciente dessas joias. E o Piquet não tem que pagar 25 milhões pro Lewis Hamilton, pro racismo? Não, 5, 5. Ah, 5 milhas. É de reais, né? De dólares, né? Isso, 25 milhas. É verdade. É, exatamente. Pega uma joia do Bolsonaro e está... Como diz a Carla, não vai colar. Será que vai colar essa? Simão, temos breaking news pra hoje? Breaking news. Eu tô roxo até agora. Boemba, boemba. Sensacionalista. Free Shop escondeu joias e relógios para a chegada de Bolsonaro. Ué, não é Free Shop? Achei que era Free Shop. Avisânia, chegando no Free Shop e botando tudo naquela trouxinha verde. Sabe aquele armário com chavinha? É, aquela coisa cara, né? Ah, é. Você vai na Calunga, aqueles da Faber-Castell. Tá tudo dentro do armarinho, né? Tag, né? Coloca uma tag. Joalheria com um botão na série vazia. Breaking news. Bolsonaro chega ao Brasil em aeronave Harry Potter e memes comparam a Voldemort. É aquele que não se diz o nome, né? É o vilão, né? É, é. O Lorde das Prevas. Voldemort da Costa Nessa. Ah, não! Não precisa nem de maquiagem. Não precisa nem de maquiagem. Ele voltou. Voldemort da Costa Neto. Mas tem muita notícia. Vamos lá, mais breaking news. Boemba, boemba. Tarcísio Freitas tira a pedra dos rins e Bolsonaro tenta roubá-las, achando que são preciosas. Que o Tarcísio expiriu o Rubi. Alguém falou em pedra aí? Ai, gente. Vai ser barrada na alfândega o Tarcísio. Meu Deus do céu. Resolve na martelada. É, deixa a pedra lá. O Tarcísio extraiu pedra? Vamos lá, porra. É. Preciosa. Ô, Simão, mas consta que, segundo a Sheila, que a pedra foi tirada na martelada, né? Ah, é? Dá o quê? Na martelada. Ele gosta de dar uma martelada forte, né? Ah, sim, foi lá, pá, 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 uma martela de um lado, a pedra sai do outro. Temos mais breaking news? Temos. Temos. Boemba, boemba. Fernando Haddad só precisa xingar empregadas domésticas para ser acolhido em definitivo pelo mercado. Ele precisa dar uma guetada, uma guinada. É, ontem o pessoal lá da Faria Lima olhou e falou, pô, esse cara não é tão ruim assim, né? Haddad? É. Não, Guedes é você, né? É, agora só falta xingar empregada doméstica. Ah, isso aí vai ser recebido com um tapete vermelho, né? Opa! Ô, Simão, vamos terminar com uma placa? Sim, é o humor quinta série, né? Ah, esse é o melhor. Mas é que é, os nossos ouvintes têm me mandado muito isso. É uma feira que tem em Portugal, uma feira taxonômica, chamada Feira da Foda. E eu mandei a foto aí pra vocês. Bem-vindos. Feira da Foda, bem-vindos. Aí um cara, um... Um cara escreveu embaixo, foi bom pra mim. É, eu adorei, mas eu voltei a pé. Eu voltei de pé no avião. Isso aí é coisa pra vender, pra comprar, pra o quê? Se quiser, meu bem. Se quiser, não... Feira gastronômica. É gastronômica. Não queira burocratizar a Feira da Foda, não. É pra dar. É pra dar. É pra dar e vender. Simão! E comer. E comer. Então partiu Lisboa e hasta segunda, presidente. Até segunda, minha gente. Beijo.